Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo da nova fase do nosso canal. Eu já tinha esse canal, ele estava meio avulso, mas eu convenci a Cristiane a gente montar um canal mostrando as coisas que a gente gosta. E o primeiro vídeo não poderia ser de um assunto diferente, né? Vamos fazer aqui um review às nossas impressões da mochila Yellow Pet, a mochila que a gente comprou para levar esse rapaz aqui para passear. A iniciativa de comprar a mochila foi da Cristiane, ela que teve a ideia, a gente sempre pedalava e ficava com dó de deixar o Oliver sozinho em casa. E aí ela quis comprar essa mochila e encontrou essa mochila. E quanto que ela foi? 339. Pronto, aqui o anúncio dela, ó. Como é que as blogueiras diz? Não sei se tá focando. Foi 339, a gente comprou no Mercado Livre. E a gente vai falar o que a gente achou agora da mochila. Primeiro, o que foi que você achou, Cristiane? Eu gostei muito. Ela é uma mochila segura. E eu consigo levar o Oliver para as nossas aventuras. E a gente já usou bastante ela, tanto eu levando como a Cristiane levando ele. Então a gente já testou bastante. E a gente vai falar o que a gente gostou e o que a gente não gostou. Primeiro de tudo que a Cristiane... Ei, já fugiu. Primeiro de tudo que a Cristiane falou. Ela é bem segura, ela tem várias travas. Você deve ver. Ela tem essas duas alças que ficam bem apoiadinhas. Você quer subir de novo, sem vergonha. Forma de X. Forma de X nas costas do doguinho. Aí tem... Elas estavam aqui embaixo, né? E tem mais essa trava aqui em cima. Então o cachorro fica bem... É preso. E tem essa que trava na coleira. Então ele fica bem preso. Em questão de segurança... Parou de gravar? Não. E eu acho que não está gravando, não? Não. Não, olha o tempo que passou. Não é que eu não dava a ver daqui, não. Pronto. Em questão de segurança, ela está aprovada. Ele nunca ameaçou cair, não. Só que o Oliver é muito bagunceiro. Ele é muito inquieto. Então ele já aprendeu a tirar a patinha. Não é que eu não dava a ver? Ele já conseguiu tirar a patinha e às vezes ele fica de lado. Só que a gente percebeu que fazendo uma coisinha ele dificulta mais para tirar a patinha. E o que é? Vestindo uma roupinha, né? Quando ele está de roupinha, ele não sai. Eu tenho imagens aqui de uma pedalada que a gente fez na estrada e ele estava sem roupinha. E nesse dia ele saiu bastante. Ele deu bastante trabalho. Saiu várias vezes. Estavam aí a Cristiane e a Jade, que é a madrinha do Oliver. E ele saiu várias vezes. Inclusive tem até os vídeos para vocês verem aí. Só que nesse dia tinha muito barulho na pista por conta dos carros, né? Então a gente não sabe se foi por conta disso que ele ficou bem agitado. Mas ele conseguiu sair aqui da alça. Mas ele não caiu da bicicleta. Ele ficou ainda, né, Bê? Só que meio que em cima aqui da Cristiane. Às vezes ficava de lado e ficava em cima. Ele conseguiu levantar as patinhas daqui. Só que ele não caiu. A gente parava com medo, né? E ajeitava. Mas esse dia ele deu trabalho. A forma que ele fica aqui sentado, ele fica aqui meio que como se fosse sentado. A gente vai, quando vai colocar ele, dobra as patinhas para ele ficar na posição de sentado. E dá trabalho, pessoal, para botar. O Oliver dá até, ó. Pronto, ele fica assim. Olha, já está até mais quietinho. Antes ele não ficava nem assim. Só que ele desce mais um pouquinho o bumbum. E aí, tira aqui, Bê. E aí a gente põe ele nessa posição de sentar e já coloca. A gente só consegue colocar os dois. Sozinho eu não consigo colocar e a Cristiane não consegue colocar sozinho. Já não diga. Explique como é que coloca. É. A gente coloca ele aqui, sentadinho. E depois coloca essas duas alças aqui nas costas dele e prende. E depois prende essa por cima aqui. E depois a pessoa que vai levar, coloca nas costas e prende essa outra alça que tem aqui na frente. Viu? Tem até o vídeo do produtor explicando como que coloca. Só que não é tão fácil como ele mostra lá. Pelo menos com o Oliver. Porque a cachorrinha dele é muito comportada. É. A cachorrinha dele é bastante comportada. O Oliver não é. E ele tem que ficar com as patinhas uma de cada lado. Que é a forma que ele consegue ficar seguro e preso. O Oliver, quando está sem roupinha, ele consegue passar um braço por baixo e fica os dois de um lado só. E aí ele consegue pegar impulso nas pernas. Isso. É. Quando ele tira um braço, meio que sai aqui o... Esse suporte não tem tanta eficiência, né? Que ele consegue impulsionar aqui as pernas e levantar. Não lembre se no vídeo mostra ele levantado. Mas se tiver, vocês vão estar vendo aí. Viu? No mais é seguro. O que foi que você achou? Você compraria novamente? Compraria. Eu também... Não, eu nunca vi nada igual. É, a gente pesquisou bastante e as outras não pareceram tão seguras como essa. Essa era a mais cara, não é, Vê? É. Em relação às outras era a mais cara. Mas foi a que a gente mais viu segurança. E a gente preza em primeiro lugar pela segurança do Oliver. Então eu também não me arrependo. Eu gostei bastante. A gente usa ela frequentemente. Não uso para pedalar tão longas. Só mais curtas pela cidade. Porque a gente sabe que o Oliver é pesado. Ele pesa 11 quilos. E a gente escolheu o tamanho M. Não foi, Vê? Tamanho M. E eu acho que ele fica no limite, né, Vê? Eu acho que... Sim. Ela suporta até 14 quilos. Mas eu acho que pelo tamanho dele também. Porque tem um limite de tamanho e de peso. Para cada tamanho. É. Eu acho que fica no limite. Acho que por pouco não ficaria apertado. Mas também tem isso que o Oliver é um pouco danado. Mas eu também gostei muito. Não me arrependo. O Oliver faz bastante sucesso quando a gente passa na rua com ele, né? Ainda mais aqui que a cidade é pequena. O pessoal não está acostumado. E junto com a mochila a gente também comprou outra coisa. Só que não foi na mesma loja. Gente, esse aqui a Cristiane comprou na Shopee? Foi na Shopee. O óculos. E é para fazer o conjuntinho. Ele vai de óculos e na mochila. E a mochila foi no Mercado Livre. É com o vendedor da Yellow Patch. E o óculos foi na Shopee. Se a gente conseguir o link, vamos colocar até aqui na descrição. Tá certo? Então essas foram as nossas impressões da mochila Yellow Patch. Espero que vocês tenham gostado. Para mim e para a Cristiane valeu a pena. A sensação de pedalar com o nosso filhinho peludo é muito boa. Então valeu a pena o investimento. Então a gente recomenda muito para vocês. E só seguir aí essas dicas. A questão da segurança, de prender bastante. E tomar cuidado se seu doguinho é um pouco inquieto igual o Oliver. Mas se ele for tranquilo, não tem problema nenhum. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso canal. A gente vai postar essas coisas aqui no nosso dia a dia. As coisas que a gente gosta. As nossas aventuras aqui com o Oliver. Passeio e essas coisas. Então se inscreve no canal se você gostou. E indica para alguém. Não é, Cristiane? É sim. Na dúvida, pedale sempre com alguém. Para socorrer vocês. Boa dica. Se seu cachorro for ajeitado igual o Oliver. Sempre ande com alguém para ajudar. Porque se ficar sozinho, fica ruim. Ruim de ajeitar. Tem como ficar olhando. Se ele está conseguindo ficar em pé. Saindo. Se está folgado. Às vezes tem que apertar novamente. Isso, é. O Oliver fica pondo bastante força. Então, às vezes esfoga. Olha a cara dele aí, ó. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. O Oliver já passa assim, ó. Ele não tem vergonha de estar falando que eu sou donado. Um anjinho. Do jeito que ele está aqui. Que calúnia falar que eu sou donado. Um anjinho que nem eu. Cachorro mais. Tranquilo e da face da terra. Então é uma menina de barriga cheia. Cabe esse vídeo aí. Tchau, tchau, pessoal. Bora, mãe. Me dá um cachê aí. Que foi combinado aqui. Para a pessoa participar de especial aqui. Isso. Não. Biscotis gostam. Biscotis, me patrocina.